Música Beleza pessoal, tudo bem? Só dar mais uma explicação aqui, eu estou com um aluno aqui da R2, o William O William já está praticamente concluindo o curso E a gente permite também que os alunos tragam os carros para fazer aqui mesmo na R2 E a gente dá o suporte Ele trouxe o Fox, é o orçamento dele É um amassado bem tido aqui nessa região da Ford Essa região normalmente sofre alguma pancada por ser a parte mais exposta E cria um amassado maior Ele já puxou e sobrou aqui um resíduo Que são três pequenos amassados Aqui tem um outro amassadinho que a gente vai fazer também Então vamos lá, agora eu vou dar uma orientação para o William De como ele deve proceder nesse trabalho O primeiro passo chega para o William Vem lá Aqui você tem várias possibilidades Você já puxou a porta em torno, né? Como a porta é original, você pode dar silêncio na cola Na cola você consegue minimizar esse trabalho E esse Já esse daqui provavelmente só com a rabo de peixe que a gente vai conseguir fazer Percebe? Então vamos lá Abra a porta Ele já desmontou o painel E a nossa possibilidade de trabalho vai ser por aqui Agora a gente vai ver qual ferramenta que se ajuda melhor aí E aí depois A gente vai trabalhar com a rabo de peixe que a gente vai conseguir puxar A gente vai conseguir puxar Vai aumentando a força rapidamente Só que é um Puxar Agora para e olha a nariz ao lado Praticamente Agora vai ter uma telepina e abaixa Um pouquinho do positivo que sobrou É só o pessoal Vim a concluir o trabalho como vocês puderam ver aí Só para que vocês fiquem mais ao pai de como funciona o curso DR Boulding Ele ainda está em treinamento Ele pode trazer o carro aqui Mesmo o orçamento sendo dele Como ele fez agora Conseguiu concluir Nós ensinamos ele a montar e desmontar Ele é treinado na bancada Nós permitimos que ele trabalhe nos carros da R Boulding Para aprender a mexer no carro Mas eu acho que o mais importante de tudo Para tudo o que a gente aprende São três fatores Conhecimento Para isso tem um padrão no curso Para absorver o máximo de conhecimento que nós temos Habilidade Que é algo que é desenvolvido Treinado Defeito por defeito Uma reflexão Uma sequência de trabalho E o mais importante de tudo É atitude de pôr em prática Aquilo que você está aprendendo É isso aí Parabéns Parabéns E o mais importante de tudo